Oi, pessoal! Tudo bem? Olha só, hoje estamos aqui no canal da Safira e essas duas aqui, ó, vão participar do desafio da correntinha. Olha só que legal, mostra a sua aí, Iva. Dois metros do fio de malha Premium da Círculo. Cadê a sua, Rô? Aí, ó, todo mundo igualzinho, já tem nozinho inicial. Tá igualzinho, as duas já estão se pegando, gente, porque o desafio aqui vai ser quente, não vai ser Iva. E aí, Rô? Deixa eu ver o seu. Tá certinho, né? Ó, eu cortei e conferi. Dois metros de fio, hein, pra cada uma. Meninas, olha só, já vai começar, hein? Já vai começar. Não, mas peraí, antes da gente começar o desafio aqui, de começar a nossa luta de correntinhas, cumprimentem-se. Não, assim! Aí vai ter que ir. Olha só, e vocês que estão em casa vão me ajudar a ser jurados também. Vamos ver quem vai ganhar nessa? Eu também tenho correntinha aqui, porque se eu passar mais que 15 minutos sem fazer crochê, já começo a passar mal. Eu vou ficar fazendo o meu também, vocês e o de vocês, eu vou conferindo. Tem que falar um... Todo mundo lá comigo, hein? Dois... Iva, espera aí, Iva. Não, não pode ir. Vou começar a contar de novo, hein? Ó, você tá meio que eu faço uma capa. Tá fazendo girando, né? É, ó, já, ó. Ó, 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 ó. É, mostrando. Dois... Três... E... Já! Vamos lá! Tá indo aí? Vamos ver, Rô? Ai, eu tô perdendo, gente. Tá indo. Vai, Rô! Ai, tá escapando. Perdeu, Iva! Vai, Iva! Vai, Iva! Eu vi, eu não. Vai, Iva! Olha, tava saindo. Tudo, hein, Iva! Vai, Iva! Vai, Iva! Tava indo, daí, ó, fiquei nervosa. Olha quanta correntinha a roxa tem. Ao vivo, ao vivo, deixa a gente nervosa, gente. Deixa a gente nervosa, né? Eu tô saindo já de um parafó aqui, gente. Não tem problema. Tá fácil aí? O negócio são as correntinhas. Ó, tem que acabar com o cordão, hein, gente? Iva tá roubando, Iva? Ah, Iva, não. Olha, agora... Vou botar aí do normal. Agora peguei, ó. Eu gostei do dedinho enroladinho ali. Tá, ó. Mas tá bem justo o meu ponto. Ai, ai. Pronto, meu ponto agora vai. Ai, eu acho que vai demorar tanto. Ai, meu Deus do céu. A pressão não rola, né? Não, né? Mas estão indo bem, estão indo bem. Ai, Rô, vai, Rô, vai, Rô. Vamos, Iva, vamos, Iva. Ai, meu Deus. Tô chegando à metade. Gente, tá vendo como já tombou aqui na Safira assim, ó? Vende o fio e faz crochê. Tô amando ver a evolução das meninas. Mas olha como não, hein? Rô, você já tá demais. Tá acabando o teu, Rô. Meu Deus, socorro. Tô amando, amando. Ó, o meu aqui. Acabou ali. Ó, da Simone, ó. Pera aí. Tá até dando sono nela, já. Já. Não, mas é. Vocês estão ótimas. Ótimas. E como a gente faz pro final? Vai, vai, vai. É onde você conseguir. Puxa, puxa. Ai, minha nossa. Vai, Rô. Vai, Rô. Minha nossa, puxa, Iva. Daniel não me ensinou a finalizar. Ai, a Iva ganhou. Ai, Iva ganhou. Ai, Iva. Foi bem forte. Vamos medir. Vamos medir. Vamos medir. Vai, 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 vai. Vai. É. Foi, foi. Umas três correntinhas a mais, ó. Essa aqui é a da Iva. Valeu. Gente, amei o desafio. Faça aí com as suas amigas também. O desafio da correntinha. Muito legal, gente. Esse foi o nosso vídeo. Super divertido. Aproveita aí e se inscreva no canal aqui da Safira. Compartilha esse vídeo. Super legal. Pra que todo mundo faça esse desafio também. Vamos dar tchau? Tchau. 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 Fica elas assim, ó. Fica elas encarando. É mesmo, né? Bem lutador. Fala, migas. Fica a mãozinha. Fica a mãozinha. Fica a mãozinha. Obrigada.